Olá pessoal, eu sou a Daiane Calmon e hoje eu vim falar sobre o mulungu, uma planta medicinal muito utilizada para problemas relacionados ao sono. Você já ouviu falar? Mas antes de iniciar, eu convido você a deixar aquela curtida aqui embaixo e se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ah, e como muita gente sempre me pede, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com a sugestão de onde você pode comprar o mulungu de maneira confiável e com bom preço pela internet, tá bom? O mulungu, cujo nome científico é eritrina mulungu, é uma planta conhecida por suas flores vermelhas vibrantes e que pode ser facilmente encontrada nas regiões nordeste e sudeste aqui no Brasil. Inclusive, essa foto que vocês estão vendo agora, eu tirei no Horto Florestal, aqui na zona norte de São Paulo, mais ou menos em meados de agosto, que é quando ela costuma florescer. E uma curiosidade é que o mulungu, além de ser uma planta medicinal, também é muito utilizada aqui no Brasil como planta decorativa em jardins. Dentro da fitoterapia, utiliza-se a casca do mulungu para preparar a infusão e é por isso que você vai encontrar ela nesse formato assim para venda, com essa aparência aí meio de palha de madeira. O mulungu é conhecido por suas propriedades ansiolíticas e sedativas e por esse motivo ele é muito utilizado para aliviar problemas de ansiedade, estresse e também distúrbios do sono. E os responsáveis por essas propriedades sedativas são os alcalóides presentes na planta, que são compostos bioativos que agem no nosso sistema nervoso central, reduzindo a atividade neuronal, o que provoca um efeito calmante. Então, o mulungu pode ser utilizado, por exemplo, para o tratamento da insônia, para quem tem dificuldade para dormir, pode ser utilizado para o tratamento de sintomas da ansiedade, como agitação e nervosismo, para o tratamento do estresse, para regular a pressão arterial e também para reduzir a inflamação e as dores em casos de artrite, artrose e outras doenças. E sobre as formas de uso, uma das formas mais comuns de utilizar o mulungu é através do chá, que é preparado com as cascas da planta, utiliza-se também na forma de tintura, que é um extrato alcoólico concentrado da planta e também através de cápsulas. A dosagem recomendada pode variar, dependendo do tipo de tratamento, mas, no geral, no caso do chá, recomenda-se a ingestão de uma ou duas xícaras ao dia, sendo que, se o objetivo for melhorar a qualidade do sono, uma dessas xícaras deve ser ingerida entre 40 minutos e 1 hora antes de dormir. Aproveite para deixar aí nos comentários se você já conhece essa planta, se você já fez uso do mulungu, se você tem alguma dúvida sobre ele, escreve para mim aí nos comentários e não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho